Fala rapaziada, aqui é o Vê e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui algumas abordagens não muito comuns mas que por algum motivo tiveram sucesso. São abordagens meio estranhas, que o rapaz faz algumas coisas diferentes do convencional e que de alguma forma deram certo, tiveram interações incríveis. Eu quero mostrar isso pra vocês porque eu sei que uma grande dificuldade que vocês têm é como iniciar a conversa com uma garota, como abordar uma garota que você viu passando na rua, ou que você encontrou no ponto de ônibus, ou que você viu numa festa. Você não sabe como iniciar a conversa e muitas vezes você perde a oportunidade de ir lá porque você fica só no seu pensamento, pensando o que você poderia fazer e acaba não chegando à conclusão e acaba não rindo e acaba perdendo essa oportunidade. Então eu vou mostrar pra vocês aqui algumas abordagens bem autênticas e que deram bons resultados. Eu espero que você goste desse vídeo, se você já gostou do tema, deixa o like, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui. Deixa que o seu comentário não seja algo do tipo, ah, só funciona com ele porque ele é bonito, depois a gente vai falar sobre isso, mas evita esse tipo de comentário. se você clicou nesse vídeo aqui é porque você quer aprender algo, melhor maneira de você aprender algo é você tirar todo o julgamento da sua cabeça e vir pra esse vídeo de mente aberta, tentando absorver algo que resolva na sua vida. O fato do cara ser bonito ou ser feio não vai mudar nada, sua vida. Mas se você entrar aqui querendo aprender algo novo, talvez você consiga ter os mesmos resultados que ele. Que tipo de abordagem foi essa? Eles estão ali encostados numa marquise do shopping, estavam cantarolando uma música do Frank Sinatra, pedem pra uma garota parar e perguntam pra ela que música é essa? Isso aí faz algum sentido pra vocês? Mas é uma coisa totalmente diferente. E um dos critérios que eu sempre falo que deve ser muito evidenciado em uma abordagem é você ser diferente do normal. A gente vê várias pessoas, vários canais do YouTube falando, Oi, licença, é babababá, cara, não é essa forma, uma forma diferente de você abordar. Todas as pessoas que fazem abordagens fazem dessa forma. Não sei se pode parecer estranho, mas é que eu te achei bonita e decidi vir falar com você. A gente já viu várias abordagens dessas. São abordagens que sempre acontecem. E uma garota que está na rua direto, provavelmente já foi abordado por um cara assim. Então esse tipo de abordagem não vai dar certo. Agora, uma abordagem onde o cara cantarola Frank Sinatra não é todo dia que a gente vê. E como vocês puderam ver, ela deu atenção e ficou pensando ali qual seria a música. Esse rapaz, que é o Max, da Real Social Dynamics, percebeu que ela não lembrava. Ele começou a perguntar já sobre a nacionalidade dela. Ah, você é da Cracóvia? Sei lá o que ele falou ali. Até uma estratégia parecida com a do coach Kyle. E a partir daí, ele começa a conversar com ela. Vocês viram que a forma como ele iniciou ali cantando, inclusive até fazendo uma dancinha, pouco importou. Porque a garota está parada na frente dele, conversando com ele, que é o que realmente importa. Onde você está aí? Where is that? Is that, is that Poland? What did you do here? I don't know, I woke up. I woke up this morning. This is my friend Vladimir Putin. Vladimir, Vladimir, this is Paula. He leads the UD SSR. Is that your friend, excuse me, excuse me, justmem, just 2 segundos. One we, we're this guy, Polish, Polska, Polska, Polska. Aí eles continuaram falando sobre Coisas nada a ver Ela disse que não era de onde ele achava que ela era Ela disse que era de outro lugar, da Polônia e tal E aí ele perguntou o que ela tá fazendo ali Puxando assunto, né? Puxando assunto Eu não sei se vocês conseguem, agora vocês conseguem ver a garota Ele não é, esse Max é um cara baixinho Ele tem uma boa aparência Ele tem barba e tal Mas ele não é um cara alto, não acho que é um cara também Tão bonito assim, a ponto De chamar atenção, mas eu acho que O que chamou realmente a atenção dela Foi o fato inusitado que ele iniciou a abordagem Outra coisa bastante marcante é que ele já Apresentou um amigo dele, que provavelmente É russo, como se fosse o Vladimir Putin Dizendo que o cara lidera o exército Da Rússia, né? E cara Olha só a viagem do cara Mas simplesmente pra ter aquela vibe divertida Aquela abordagem divertida Como eu disse, é uma abordagem extremamente não convencional Mas que nessa situação aí Funcionou, a garota tá ali conversando com eles E isso aí pode virar um contatinho Pode virar um encontro futuramente E pode até virar um relacionamento Bom, agora vamos dar uma olhada num segundo exemplo Como vocês podem perceber, é o mesmo rapaz O Max, ele tá na parte de baixo De um... eu não sei o que que é Se é um ponto turístico, eu não sei Mas ele decidiu chamar uma garota que tava lá em cima E olha como ele faz isso Bom, como vocês puderam perceber aqui nesse segundo exemplo Ele não usou nenhum abridor magnífico Ele tava lá embaixo, numa posição desfavorecida, né? E ele simplesmente gritou Ei, você é da Suíça? Suécia? Sei lá o que ele falou A garota simplesmente olhou pra ele E deu atenção pra ele O Coach Kyle ensina isso, né? Fazendo a suposição E, de novo, aqui lá nos Estados Unidos É uma coisa muito comum Porque pessoas estão lá E vêm de diferentes nacionalidades Mas aqui no Brasil você pode adaptar, de repente, pra profissão Ou até mesmo Ei, você é gaúcha? Ei, você é de São Paulo? Ei, você é carioca? Ou você pode falar de profissões Você pode falar, enfim, de várias coisas E, cara, eu não sei o que aconteceu aqui Porque a abordagem não mostra Mas o que eu posso te dizer É que essa abordagem fraca Resultou nisso Alguns minutos depois Ele estava beijando a garota lá E a gente não vai saber Por que, como isso aconteceu Então mostra novamente Que não é o estilo da abordagem Que vai fazer diferença E sim a forma como, né? Ele conversou com ela ali depois, né? Os gatilhos emocionais que ele colocou A forma como ele... Enfim, guiou, né? Toda a interação com ela Pra chegar nesse beijo E a gente nunca vai saber Porque eu só recebi essa parte aqui O que me chamou a atenção Foi que, mano A forma que ele iniciou a conversa Não foi nada demais Então vamos olhar o terceiro exemplo Bom, e aqui vem o terceiro exemplo Que eu quero mostrar pra vocês Que é um exemplo Onde ele está numa festa Vocês podem perceber Ele está numa mesa grande E essa mesa é uma mesa compartilhada É uma mesa comunitária Qualquer um pode sentar ali A mesa é grande As pessoas ficam ao redor da mesa ali Apoiando suas bebidas e tal E olha o que ele faz Presta atenção Então inicialmente ele Aponta pra garota e pergunta Quem é essa garota? Do outro lado da mesa E de repente Ele joga o celular dele pra ela Olha só E joga o celular pra garota Estava numa mesa comunitária ali Viu uma garota Apontou pra garota e disse Quem é essa garota? Pegou o celular dele Jogou pra garota E deu tchauzinho Olha, eu estudo sedução há muito tempo E eu nunca tinha visto Uma abordagem como essa Uma vez eu fiz uma abordagem Parecida com essa Que tinha uma garota Num mezanino de uma balada Eu escrevi um texto No meu celular Na época Era aqueles Nokia Sabe? Grandão assim Que não tinha WhatsApp ainda Eu escrevi uma mensagem lá Não enviei né Deixei a mensagem na tela E joguei meu celular Pra garota no camarote E na mensagem Tava escrito algo do tipo Desce aqui pra me devolver Por favor não rouba Esse é o meu único celular Alguma coisa assim Meu nome é Rafael Eu quero te conhecer E aí ela desceu do camarote E veio me entregar o celular Não fiquei com ela Mas eu conheci ela Na continuação dessa abordagem Aqui ele também vai fazer Outra coisa muito estranha Então como vocês puderam perceber Não satisfeito Em jogar o celular Apontar pra ela E fazer coisas do tipo Ele ainda se debruçou Em cima da mesa Ficando numa posição Até meio constrangedora Pra conversar com ela Começou a falar francês Com ela Je t'aime Eu acho que é Te amo A partir daí Ele conversou com ela Tá de mão dadas com ela Como você pode perceber E conversando com ela Sobre coisas aleatórias Eu não sei O que resultou Nessa abordagem Mas podemos ver Que ele já conseguiu O que queria Que é a atenção da garota Que é o que importa Numa abordagem Olha o que ele fez mano Ele subiu em cima da mesa Mano Não tô entendendo nada Só sei mano Que funcionou E eu vou te explicar agora Por que que funcionou Então rapaziada Esse é o Max Da Real Social Dynamics Ele era um instrutor De sedução Mas ele se aposentou Agora ele só ensina business E outras coisas Mas cara Era um dos meus instrutores De sedução americanos Favorito Até eu conhecer o Kyle Por causa justamente disso Pela forma natural Que ele usava As abordagens dele Ele é sempre Coisas diferentes Eram mostrando Qualquer tipo de coisa Pode funcionar Se você estiver sendo natural Se você estiver sendo autêntico E isso me lembra muito Um conceito Que eu tô estudando Que é um conceito De carência De você não se importar Com as opiniões do outro Você acha que Honestamente Esse cara Que tá em cima Da mesa Nessa posiçãozinha Assim Deitadinho Ele tá se importando Com a opinião dos outros Não Ele está fazendo O que está Na vontade dele Cara Isso demonstra Certa confiança Para as garotas E lembra-se Que confiança É uma coisa muito importante De você Apresentar Para uma garota Numa abordagem Então pessoal Com isso Eu posso te dizer Que desde que você Esteja seguro Confortável Qualquer que for A ideia que você tiver De usar Numa abordagem Com uma garota Pode funcionar Eu usava abordagens Não tão loucas assim Mas eram abordagens também De entrar na roda Das garotas E de chamar todas elas De amiga E dizer que eu queria Ser amigo delas Aquela noite Para depois criar um conforto E me aproximar das garotas Para conseguir ficar com elas Eu usei a abordagem Que eu falei para vocês De jogar o celular Para o camarote E outras Então São tipos de abordagens Que podem mostrar Para a garota Que você tem Tanta confiança Em você mesmo Que você não tem medo De passar vergonha Talvez por isso Essas abordagens Deram certo Extraiam Conteúdo Conhecimento Que vocês quiserem Desse vídeo Certo Que isso pode Trazer resultados Positivos para vocês Bom pessoal E antes de encerrar Esse vídeo Eu tenho uma surpresa Especial para vocês Como eu falei Esse cara que eu mostrei Ele não dá mais Dicas de sedução Ele não trabalha Mais com isso Mas tem um americano Que trabalha Que é o Coach Kyle Que a gente fez uma parceria Semana passada Nós iniciamos as vendas Do Endgame Encerramos as vendas Do Endgame Por falta de vagas Lotou Primeira turma lotou Então o pessoal Já está nos grupos Do Whatsapp Já estamos trocando Altas ideias Inclusive já fizemos A nossa primeira Mentoria coletiva Com a galera Está muito legal Algumas pessoas Geraram boletos E ainda não pagaram Esses boletos Então a gente está Vendo se eles vão pagar Ou não Se eles não pagarem Vão abrir Algumas poucas vagas Então o que a gente vai fazer A gente vai criar Um grupo de Whatsapp Do Endgame Reserva de vagas Esse grupo é pra Tirar dúvidas Sobre o treinamento Endgame Se você quiser participar E aguardar Aberturas de novas vagas Esse grupo não é Pra você conversar Com o Coach Kyle Porque ele não vai estar No grupo Esse curso não é Pra você tirar dúvidas Comigo sobre sedução Esse grupo é Exclusivamente Pra quem quer participar Do Endgame Quando abrirem novas vagas Por exemplo Abriu novas vagas Vai ter 5 vagas Quem pegar as 5 vagas Pegou Então eu vou deixar Esse grupo do Whatsapp Aqui na descrição A gente vai falar Apenas sobre Conteúdo do Endgame O que a gente ensina Como que é feito O pagamento Quando que vai ser A próxima mentoria Quando que abrir as vagas Enfim É um grupo de avisos Certo? Então se você quiser Fazer parte desse grupo Clica no primeiro link Da descrição Do comentário fixado Quando abrir as vagas A gente vai avisar por lá Só posso te falar Que em uma semana 4 dias aí Que a gente tá Com esse produto rodando Que as pessoas estão estudando Os resultados são incríveis Dá uma olhada No depoimento De alguns alunos Cara, o Endgame Foi o melhor e maior Investimento com o filho Esse ano Na minha vida O que fala sobre Redução e comunicação E tá me ajudando demais Na minha comunicação com mulheres Faço parte do Endgame O conteúdo é muito foda As aulas são muito cativantes Você termina de ver uma aula Você já quer ver ela de novo E o que eu já estudei Já mudou minha vida Meu pensamento sobre tudo Já tá tendo resultado pra mim O conteúdo é muito bom Eu sou o Gustavo Ribeiro E eu faço parte Da primeira turma do Endgame O meu depoimento Sobre o curso É que logo de cara Eu percebi que o curso É diferenciado Eu tô curtindo muito Eu tô muito feliz Com o curso E realmente Eu acredito que Esses dois mentores Que são o Caio E o V São os melhores Do Estados Unidos E do Brasil Então Tô em boas mãos aqui E galera Então eu adquiri o Endgame Aqui né Cara O que eu posso falar É que tipo Todas as dúvidas Que eu tinha Nas etapas da sedução Estão sendo esclarecidas Então é isso Espero que você tenha gostado Desse vídeo Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Entra no nosso grupo aí Pra você também Saber quando vão abrir Novas vagas do Endgame Tamo junto E que a força do V Esteja com vocês E que a força do V E que a força do V